Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente. E é o seguinte, rapaziada, hoje nós vamos revisitar um combo que não aparece aqui no canal há mais de ano, cara. Hoje nós vamos trocar uma ideia, vamos pilotar esse deck que eu estava com saudade, já que é o combo do Neoform, Neoformar, beleza? Esse combo é um pouco esquisito, mas ele não é tão difícil quanto parece. O que a gente quer fazer aqui? Ele é um combo de 3 cartas, tá? Você vai, na verdade, o combo envolve apenas 2 cartas, mas para você fechar o jogo você precisa de 3 ou 4 cartas. A gente vai entender qual é que é. A proposta do deck é o seguinte, você precisa de 4 manas, beleza? Seja com os seus terrenos, seja com os bichinhos que você vai usar para rampar aqui, não interessa, 4 manas. Você vai fazer uma evocadora, 2 manas, 2, 1, ela entra em campo, você copia a próxima instante no feitiço que você controla de custo 2 ou menos, beleza? Você vai conjurar o Neoform e vai copiar ele, beleza? Como custo adicional, sacrifique uma criatura, você vai sacrificar a própria evocadora, beleza? Você procura no seu grimório um card de criatura que custe 1 mana a mais do que o bicho que você sacrificou, coloca ele no campo com o marcador mais 1, mais 1. Aí você vai puxar um card de custo 3, 2 mais 1, 3, você vai puxar o mago da conjuração dupla. Ele entra copiando uma instantânea o feitiço e você pode escolher novos alvos para a cópia. Como você tem um Neoform na pilha, que você copiou ele, então você tem 2, um deles resolveu e o outro ainda está na pilha. Você vai usar o mago e vai copiar o Neoform e vai puxar mais um bicho de custo 3, aí você puxa outro mago. Aí você vai copiar o Neoform, aí você puxa mais um bicho de custo 3, usa outro mago. Aí você puxa mais um bicho de custo 3, puxa o outro mago. Aí acabaram os magos. Aí você vai conjurar o Neoform e vai encontrar o Mímico, que entra como cópia de qualquer bicho. Aí ele entra como cópia do mago. E aí você vai copiar o Neoform, você vai fazer isso mais 2 vezes, você vai ter 7 magos 3, 3 na mesa. E aí quando o último Neoform resolver, você puxa o recrutador de Imodani, que dá mais um mais zero ímpeto para todo mundo quando entra na mesa. Aí você vai ter 7 bichos 3, 3, mais um bicho... 7 bichos 4, 3, mais um bicho 3, 2 e mais o que você já tinha na mesa antes. Todo mundo batendo com o ímpeto e o jogo acaba. No geral são 44 pontos de dano que você vai causar com esse combo, beleza? Ele é um combo muito legal, muito forte e nós temos, como eu disse, cartinhas novas. Buscar novo conhecimento, duas manas, busca duas cartas, não de terra, ele põe na mão. Ótima para encontrar o combo. Nós temos o recrutador, que é uma forma nova de ganhar o jogo também. Antes nós utilizávamos o celebrante cruel, eu acho, que era um bichinho 4, 1 com exaurir. Agora a gente tem esse recrutador, que é uma carta bem legal para essa estratégia, beleza? Eu acho que vocês vão gostar bastante desse deck aqui, beleza? Tem como replicar essa estratégia em outros formatos, como Pioneer, Modern, enfim. Caso você queira comprar as cartinhas desse deck para um outro formato, ou montar um Commander combo como esse, por exemplo, a Barão Geek House é uma ótima pedida. Tanto para cartas avulsas, quanto para produtos selados, acessórios, board games, a Barão tem de tudo um pouco. O preço deles é bem massa e fica ainda mais massa com o nosso cupom UMOTIVO5, que dá uma mistura entre desconto e cashback lá no site deles. As informações estão aqui na descrição do vídeo, clica lá, uma loja confiável. Se você mora em Campinas, São Paulo, visite a loja. Procure no Google Barão Geek House, visita lá a loja deles, que é muito legal, muito bonita. Fala que você chegou através do canal, capaz até deles te darem um brindezinho lá. Eu acho que é isso, beleza? Me despeço por aqui, vamos para o nosso gameplayzinho de hoje, jogando aqui com o Neoform. Bom, vamos lá. Nós não temos o combo aqui. Mas essa carta aqui pode ajudar. Eu acho que vale a pena manter essa mão. Tá, estamos contra o deck de magos. O deck de magos, ele representa quase que 30% do metagame histórico, né? Eu vi isso recentemente nos dados do Untappd. É claro que os dados do Untappd, eles são um pouco diferentes dos dados do formato em si, porque os jogadores que usam o Untappd costumam ser um pouco mais tryhards, né? Esse alf vai morrer muito aqui. Ele pode ter um Reckless Charge também, eu vou tomar tipo 9 de dano. Caraca, ele não fez nada? Ué. What's going on? Eu nem sei se eu preciso fazer isso agora, talvez eu possa esperar para fazer depois. Eu vou fazer você. E aí eu passo o turno aqui. Eu faço isso aqui na passada, né? Seria bom, por exemplo, fazer isso e depois isso. Nossa senhora. Tenha piedade de mim, senhor. Jesus amado. É muito dano, cara. Esse deck é muito imoral. Eu precisaria comprar exatamente o Neoform aqui para eu não morrer. Eu estou tomando muito dano. O que é fazer na passada? E tudo atropela, né? É o que você fazer no final do turno do seu oponente, quando ele estiver passando para você. Por isso que chama de na passada. Vamos lá. Ó. Alright. Coloque um card no seu Grimório. Pode ser você. Eu acho que nós combamos, né? Vamos ver. Eu não fui o jogador que começou, né? Eu vou desvirá-la. Aqui ela vai adicionar verde. Não. É. Azul. Enviar. Desvirá-la. Porque o que acontece aqui? Eu faço você. Eu copio a próxima extra tranfeitiço com o valor de mano igual a inferior a 2. Eu preciso lembrar como é que funciona esse combo. Porque é literalmente a primeira vez que eu jogo com ele em muito tempo. Então eu faço você com o full control. Resolve. Tá. Beleza. Resolve, né? A próxima extra tranfeitiço que eu conjurar eu copio. Então eu faço você. Aí eu sacrifico isso e busco algo de custo 3. Beleza. Resolve. Aí eu puxo o mago. Talvez o meu oponente nem me dê tempo, né? Mas eu uso o mago para copiar o Neoform. Resolve. Resolve. Aí eu puxo o outro mago. Para copiar o Neoform. Resolve. Resolve. Espero que o Arena me dê tempo o suficiente para fazer isso. Faz outro mago. Neoform. Resolve. 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 Outro mago. Muita coisa, né, mano? Esse deck, cara. Neoform resolve. Acabaram os magos. Eu pego um Mímico e escolho o mago. Aí ele copia o Neoform de novo. Né? Beleza. Aí nós temos mais um Mímico. O outro está na minha mão. Então tanto faz. Escolho você aqui. Aqui. Chama o juiz. Então. Aí agora acabaram, né? Eu vou ter que puxar um desses bichos aqui, ó. Todo mundo ganha mais um, mais zero e ímpeto até o final do turno. Certo? E aí eu posso puxar um outro desse com o último Neoform. Dou mais um, mais zero e ímpeto mais uma vez. E agora é só bater com tudo. Beleza? Esse é o combo. Pessoal, exatamente esse é o combo, tá? Casuais. Sei lá, o oponente estava com 20. Casuais 44 de dano aí, tá? Não sei se eu cheguei a causar dano no meu oponente antes, mas enfim. É muito dano, né? Muito dano. Exatamente isso que o combo quer fazer. Então assim, agora é tentar mostrar o deck combando de novo e tentar mostrar o deck perdendo, né? É importante mostrar como é que esses combos perdem. Porque o que acontece é que assim, esse deck consegue combar turno 3, né? Eu acho. Turno 1, ramp. Turno 2, ramp. Turno 3, você comba. Aí você vai ter 4 manas. Você consegue combar. E aí às vezes as pessoas falam, nossa, esse deck é imbatível, ele é muito apelão, não tem como parar ele. Tem um monte de formas de você parar esse deck. Primeiro que ele perde pra ele mesmo. Ele é um deck que tem muita dificuldade de ganhar fora do combo, tá? Essa versão que a gente tá usando tem um pouquinho mais de facilidade, mas ainda é difícil. Ele é um deck que pode ser descartado, pode ser anulado, as pessoas podem ganhar antes dele, né? Nós temos o combo na mão aqui, beleza. Nós não temos o ramp, né? O oponente pode ter o que previne dano, o oponente pode ter muita coisa, mano. Vamos lá. Queria muito rampzinho de custo 1 aqui, né? Seria ótimo. E a gente tá usando esse druida aqui também, que legal. Goblins, tá? Ah, veio um pouquinho atrasado, hein, meu brother? Tudo bem. Estamos contra um outro combo, né? O ponto aqui é que o deck de goblins é um deck que pode baixar muita criatura, né? Nossa, isso aqui é muito forte, né, mano? Isso aqui é muito forte mesmo. Mas, teoricamente, a gente comba agora, né? Vamos ver. Então, eu posso fazer você. Ctrl Shift, né? É isso, né? Combando no turno 3, como eu havia dito. Eu posso até sacrificar a que tá virada, né? Acho que não faz muita diferença, né? Mas, enfim, a gente vai combar de qualquer forma. Obrigado, Binho, pelo seu sub. Tamo junto. Vamos ver se o oponente Concede ou se ele vai deixar a gente combar de novo. Agora, fica um pouquinho mais fácil Porque eu não tenho aquele ganso dando prioridade pra mim, né? Você tem que pegar o ritmo aqui do... Apertar a barra de espaço. Minha sugestão é sempre você ir na barra de espaço. Só no meu form, você vai ter que clicar aqui. Barra de espaço. Aí clica, barra de espaço. Aí já deixa o mouse aqui pra clicar, barra de espaço. E assim por diante. Nem sei se precisa manter o... Opa! Você não. Você. Nem sei se precisa manter o full control. Cara, turn 3 kill, cara. Muito brabo. Muito brabo mesmo. O bizarro é que é com essa mão aqui... No turno seguinte eu posso fazer... Não necessariamente o combo de novo, mas posso ir longe. Aqui, beleza. A ampulheta não começou a correr ainda. A gente pega o último mímico. Agora vai ser até um pouco mais brabo, porque... Eu não tenho mímico na minha mão, né? Apesar de que o deck usa só 3, né? A gente pega você. Ganha mais um mais zero ímpeto pra todo mundo. E aí o último neoform resolve. E a gente pega você. Mais um mais zero ímpeto pra todo mundo. E agora é só bater. Aí. Assim a gente consegue ver quanto de dano vai ser. Ó. O oponente estava com 20 mesmo. É 44 de dano, cara. É muita coisa. Aqui o condition anterior desse deck aqui... Era o Celebrante Cruel. Eu acho que é isso. Não lembro. Era uma criatura de custo 3, 4 barra 1. Acho que era lá de Kaladesh, Amon Cat. Alguma coisa assim. Que você batia. E aí você podia dar excert nela. Exaurir. Pra ter um combate adicional. Desvirava todo mundo e batia com todo mundo de novo. Essa aqui é uma criatura que dá mais um mais zero ímpeto pra todo mundo. Então assim. O fato de dar ímpeto é muito bom. E você acaba conseguindo puxar duas delas, né? E ela é relativamente boa no sentido de que se você tiver ali uns elfos, um druida, um mago na mesa e baixar uma delas... Mano, é bastante dano que você vai empurrar, cara. É bastante dano. Bom, vamos lá. Não temos o combo na mão. Falta o bichinho de custo 2 azul, né? Um terreno vermelho seria relativamente ok pra poder fazer você. Matou meu ganso. Alright. Cara. Eu não sei qual que é a jogada aqui, sinceramente. Posso só fazer isso aqui, mas eu acho que não vai valer a pena. Prefiro, tipo, encontrar um terreno vermelho. E tentar gerar um pouco de valor com isso aqui. Nem que seja pra encontrar um terreno, um quarto terreno, sei lá. É, estamos novamente contra a Balmer. Aqui puxa dois cards que não são terreno, né? Então não resolve muito a minha vida. Coloque um card no seu grimório, no fundo, né? Eu tenho três cópias disso. Eu acho que eu posso colocar... Eu posso colocar, inclusive, o mago, né? Porque... O mago é uma card que eu quero puxar o máximo que eu puder. Eu tenho quatro disso, duas só é o suficiente pra combar. Às vezes uma só já é o suficiente, né? Bom, talvez aqui a gente mostre como o deck perde, né? Como eu disse, ele perde pra ele mesmo. Aqui faltou mana e falta uma peça do combo. Mas eu tava com uma mão que eu acho que eu não podia me ligar. A gente vai tomar seis aqui. Pelo menos, né? Tá. Se ele não fizer alguma coisa agora... Nossa senhora, é muito dano, hein, mano? Estamos com dez de vida. Possivelmente mortos na volta. É vermelho, né? Cara, eu preciso fazer o elfo. Isso aqui é instantâneo, então provavelmente eu vou fazer na passada dele. Tem que tomar um de dano pra fazer isso, né? Não tem opção de adicionar uma incolor. Sem pagar a vida. Eu vou ter que passar, porque há um mundo em que esses três de vida daqui me ajudem. Que teoricamente é só dois, porque um vai ser daqui, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Pelo menos a gente não morre ainda, eu acho. Ele pode fazer land mais três mais zero. Três, quatro, cinco, seis. Eu vou a quatro. Ok. É muita coisa. Olha só o que um bicho só fez, mano. Senhor amado. É muita coisa. Três. Vamos lá, tem que tentar. Vamos a três. Não encontrei. Ai, meu Deus. Eu acho que agora já era, chat. Meu oponente tem letal. Tipo, se ele fizer uma remoção em mim... Bom, eu não tenho nem a segunda vermelha pra tentar, né? Se eu faço druida e neoforme... O neoforme, ele vai resolver e não vai ter uma segunda cópia na pilha pra eu poder copiar, né? Se eu tivesse aí cinco manas, mesmo assim não dá. Isso aqui vai ter que virar, senão eu me mato. Não tem nada com voar que eu possa fazer... É, eu acho que aqui GG, manos. Infelizmente não há nada que me salva, não. Infelizmente não há nada que me salva. Sei lá, vamos só passar. Porque assim, teoricamente eu não tô morto ainda, né? Tipo, se ele fizer o Reckless aqui, eu tô morto, óbvio. E eu acho que é o caso. Ele vai pagar dois, fazer o Reckless bater exatamente seis. Ok. Três. Você tá me dando mais um turno, é isso mesmo? Tá, eu vou... Eu vou estourar isso aqui agora. Porque se eu... É, eu preciso estourar isso aqui agora, senão eu morro, né? Literalmente. Aí ele faz um Burn qualquer e a gente perde. Vamos pra próxima. Tem Relâmpago do Mago, tem um monte de coisa. Não fez. Alright. Eu continuo não conseguindo combar, mano. Pra vocês verem como são as coisas. Ainda não consigo combar. Posso fazer você e um Neo Form, mas novamente não resolve. Eu preciso do Storm Chaser lá, né? E agora realmente já era. Beleza. Paciência. Só fazer aqui porque eu não sei se eu tenho quest de missão diárias ou não. Ganhamos e perdemos com o deck. Boa. É, é isso. A ideia dos gameplays é mostrar sempre isso, né? A gente começou com dois combos bem legais. E... E agora a gente perdeu uma. Mas não tem problema. Não tem problema. Vamos continuar. Tentar mostrar o deck funcionando e não funcionando mais uma vez, quem sabe? Bom, beleza. Barulho do PC resolvido. Vamos continuar aqui. Mas é, eu preciso encontrar um técnico de informática legal aqui pra dar uma olhada. Se você que estiver assistindo é um técnico de informática. Ou, enfim, trabalha com manutenção de computadores. E quer ajudar o Andrézão. Entre em contato aí. Hum... Agora deu ruim. Essa aqui vai ser uma meta esquisita. Porque ele já vai voltar um Prois de Amálgamo já no final do turno. Trazer aqui. Beleza. Colocar uma carta no Grimório. Eu não sei o que eu posso botar no Grimório aqui. Eu acho que eu vou até colocar um Neuform, inclusive. Se bem que isso aqui é o melhor pra colocar no Grimório. Traz um Prois de Amálgamo. Uhum. Eu vou ter que fazer você pra ter certeza que eu vou conseguir combar no próximo turno. Eu sou, mas sou de Mato Grosso. É, aí fica esquisito. É, eu preciso encontrar um técnico que dê um jeito nesse PC aqui. Bloodghast. Ele faz terreno, volta o Bloodghast. Ele não milou nenhum outro Prois de Amálgamo, né? Ele tá voando por quê, exatamente? Ah, ele tem uma maravilha no cemitério. Que massa, mano. E o Bloodghast também. Ah, beleza. Tudo bem. A gente consegue combar agora, eu acho, né? O Bloodghast não bloqueia, então tá de boa. Aí a gente faz todo aquele trâmite de novo, né? Mago. Entra. Alvo no Neuform. Beleza. Aqui o oponente nem deixou a gente combar. Quando é alguém que conhece o combo, a pessoa normalmente... Isso não é uma regra, tá? Mas normalmente, quando a pessoa conhece o combo, ela concede. Agora, tem algumas pessoas que conhecem o combo e deixam você combar porque você pode acabar cometendo algum misclick. Você pode, assim, deixar o combo escapar, entre aspas, por jogar errado. Por clicar errado, no caso. Inclusive, nós já enfrentamos oponentes que clicaram errado e perderam o combo. Isso acontece, tá? Eu não sei se dá pra manter essa mão. Sem nenhum ramp, eu preciso encontrar um terreno e o bicho. Vamos ligar. Tá? Beleza. Então, assim... Esse negócio vai entrar virado depois, né? Mas tudo bem. Então, por exemplo, tem lo-fi. No fundo, a gente usa trilha sonora lo-fi. Toda a nossa identidade visual aqui, ela é bastante minimalista pra não ter muita informação pra você. Tá ligado? Aqui a gente vai botar pro azul. Vamos bater. É possível que aqui eu seja anulado, né? Ele pode estar com um deck de... De ladinos, né? E aí, bater aqui é pior pra mim. Então, vamos esperar. Exatamente. Vira e mexe. Eu durmo assistindo um vídeo teu. Aí, acabo vendo de novo mais tarde ou outro dia. Eu bate papo e essa musiquinha de fundo dá um sono. É isso, mano. Ah, é um deck... 1000? É um Dredge? Isso? Um Reanimator? O que que tá acontecendo aqui, viu? Eu não sei. O que interessa é que nós combamos, certo? Yes. Beleza. Talvez esse aqui seja um vídeo que fique até rápido no YouTube, né? Porque esse aqui é um deck que... Mano, ou ele ganha ou ele não ganha. Simples, tá ligado? Todos os decks são assim. Sim, só que alguns demoram mais. Esse aqui é tipo assim. Você combou? Você combou, mano. Você ganhou, tá ligado? Menos que você clique errado ou alguma coisa assim e você combou. Beleza. É isso, cara. É isso que o deck faz. Deu pra mostrar ele combando. Deu pra mostrar ele tentando ali ganhar fora do combo. Que rola. Rola, mas na situação que a gente tentou não funcionou. Mas é uma coisa que acontece mais do que na versão anterior do deck. E ele é um deck muito consistente. Tipo, não é que ele é muito consistente. Ele é muito explosivo. Veio as cartas e o oponente não interagiu. Ele ganhou. É que nem um combo. Só que ele comba muito rápido. Ele comba turno 3, tá ligado? Pô, combar turno 3 é muito rápido. Não é um combo, tipo, que leva 6 turnos pra você setar. Não, assim, ó. Tem as cartas, tem a mana, combo. Mas, cara. Totsies, counters e o próprio deck são os principais inimigos, né? Eu vou tirar a orb de maestria aqui, que eu sei que tem gente com toque. Então vamos posicionar a orb que falta. São duas, né? Então aqui. Estamos completando a maestria, é isso mesmo? Olha só. Maravilha. Top. Show de bola. É isso aí. Completamos nossa maestria. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrevam aqui no canal. Não se esqueçam da Barão Kik House, que está aqui na descrição do vídeo. E eu tenho lembrado bastante aí do nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse, beleza? Apoia lá o nosso canal. Pode ser com 5 reaisinhos, 10 reaisinhos. Se couber no seu orçamento, apoie. Porque todo o dinheiro do Catarse é reinvestido aqui, pagando edição, thumbnail, roteiro, todos os custos que a gente tem. E se você apoiar com 10 reaisinhos ou mais, você pode mandar um deck pra gente analisar, cara. Você manda uma lista e você fala, Andrezão, tô com problema com isso. O deck não ganha, o deck não consegue fechar o jogo, falta resolver a base de mana. Ou, Andrezão, quero montar esse deck no Arena, mas eu tenho poucos coringas. Como é que eu faço? Manda lá, a gente te ajuda. A gente faz ali um dossiê pra você. A gente te coloca no grupo do WhatsApp e eu converso com você no privado e mando áudios sobre como você pode resolver o seu deck, beleza? É uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma forma de você ajudar o canal e ainda assim ser ajudado em troca, beleza? Acho que é isso, me despeço por aqui, um grande abraço e falou!